Olá, sexta-feira e sexta-feira é dia de bafo político. Primeiramente quero agradecer as mensagens que tenho recebido sobre bafos, soube de um bafo, manda aqui, inclusive alguns impublicáveis. Vamos nos ater àqueles que já estão por aí às claras. Nem bem as convenções terminaram e já temos candidatos saindo pelo ralo e a poeira já começou a levantar entre candidatos e apoiadores. Um vídeo montado com frases direcionadas de um certo candidato a prefeito foi postado em rede social na tarde de ontem e rendeu. Rendeu no sentido de mostrar também que quem diz querer colocar em prática uma nova política já começou errado. Fazer campanha rasteira de ataques jecas pode render compartilhamentos, curtidas e falatórios, mas não rende voto. Posso te garantir. Não vou defender aqui candidato algum. Meu trabalho é apenas mostrar as bobagens que fazem. E eu faço com gosto. Eu não costumo dar conselhos porque não ganho pra isso. Mas é histórico e vocês podem conferir. O araraquarense não vota em quem faz ataques. Frases feitas e senso comum também não ajudam. As pessoas querem saber quais são os planos de governo de cada candidato. Até porque a cidade não vive de fofocas. E o que um candidato pensa a respeito do outro não interessa a população. Lembre-se que Araraquara deixou de ser uma fazenda iluminada há muito tempo. Se quer parecer melhor que o adversário, tem que mostrar conteúdo. E não é com campanha chechelente baixo nível que vai provar. Já dizia Margaret Thatcher, estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que provar as pessoas que você é, você não é. Em suma, ao menos pareça ter pedigree. Democracia se faz com respeito ao povo e ao dinheiro do povo. Afinal, somos nós quem enchemos as burras dos candidatos para que eles falem as bobagens mais absurdas. Tem gente que precisa rever conceitos sobre campanha política. Porque ao tentar empurrar, derrubar o adversário escada abaixo, quem pode despencar na ribanceira? É você. E eu estarei aqui, sentadinha, só para te dizer. Eu avisei. Por hoje é só. Tenham todos um ótimo final de semana. Até mais!